O que que isso significa? Ao longo do tempo, a nossa mente, no mesmo dia, vivencia situações mais tamásicas, vivencia situações mais sáticas, vivencia situações mais rajásicas. E quais são os fatores que impactam mais fortemente na nossa mente? Quem é que já sabe disso? A gente tem o nosso Mano Barra de Rotas. Que é um conjunto de canais que estão basicamente mais focalizados naquela coisa que a gente chama de cérebro. Mas esses canais estão o tempo todo captando informação. E quais são os fatores que mais influenciam os inputs dentro do nosso Mano Barra de Rotas? Um. O que influencia a nossa mente? A resposta de um nível mais abstrato é todas as impressões sensoriais que estão sendo no presente, que estão sendo na nossa memória. São sáras? São sáras. São impressões. Mas de uma forma mais categórica, existe aquilo que a gente impacta na nossa mente através da nossa alimentação, no sentido de a rara, que é as coisas que a gente come através dos sentidos. Certo? Então, por exemplo, o que eu estou falando agora aqui está tendo que ser digerido na tua mente. Isso também, em algum grau, é a alimentação. Tudo que entra através do sentido. Isso. Porém, existem coisas que impactam na nossa mente por uma questão espacial. e direcional. Então, se você está aqui, se você está aqui ou no Maracanã, é igual em termos do que vai estar passando na sua mente? Não, porque os sentidos vão estar pegando informações diferentes. Mas, além disso, se você estiver num lugar que é relativamente parecido, um escritório A e um escritório B, em termos de sentido, dizendo que serem formatados de uma forma igual, mas dizendo que serem em prédios diferentes, alguém que já teve uma experiência de isso gerar um impacto, você fala assim, nossa, esse lugar tem uma energia boa, esse lugar tem uma energia ruim, ou qualquer coisa assim, os mais vadas falam, com certeza, é claro, etc. Os caras falam, é, acho que talvez, né? Já que ele está dizendo, não vou brigar. Mas, existe esse aspecto da mente do espaço, onde você está também. Ok? E essa mente é construída através da vibração de todos que passam ali? Isso. E aí, por isso? Isso, é, isso está mais explicado no módulo 1 de psicologia védica, tá? Eu só estou, em um certo grau, citando elas aqui. Eu estou escrito lá, dentro disso. Dig, é direção. Ah, dig. Se você está num lugar que está no acervo do sol, e você está olhando para o acervo do sol, o acervo da lua, ou você está virado de costas, você acha que a tua mente está minimamente diferente? Sim. Se você está num lugar e você está olhando uma pessoa sendo atropelada, ou você está virando o rosto para um outro lado, você acha que a tua mente vai estar sendo impactada de uma maneira diferente? Sim. Então, a direção que a nossa mente está voltada também tem impacto. E aí, esse estudo é basicamente do Vasu Shastra, que é o Feng Shui do Mundo Rédio. O terceiro é Sanga. Associação com pessoas. Já não é mais lugares. Ok? Ah, sempre que eu fico do lado daquela pessoa, eu começo a me sentir mal porque ela reclama demais. Ah, sempre que eu fico do lado daquela pessoa, eu fico mais feliz porque ela não me parece tanto uma sensação de tranquilidade. a pessoa pode não estar falando nada, mas simplesmente a presença daquela pessoa pode impactar a tua mente. Essas mentes se misturam. E essa associação? E tudo isso é identificação? Isso, em algum grau, é identificação no sentido de que aquele evento passa por você, mas você pode falar hum, estou me sentindo triste. Ou você pode, aquele evento pode passar e você pode falar nossa, tem tristeza passando por mim. Então, a pessoa que começa a se observar mais, ela entra no lugar e ela começa a observar a mudança do fluxo de pensamento que teve dela. Porque ela antes de entrar já estava se observando e depois que entrou viu o contraste. O que que normalmente acontece com a gente? A gente sente isso mas não percebe e a gente reage a isso sem perceber que a gente está reagindo a isso. Porque a gente não está com a nossa presença nesse aspecto. A gente está só marionete de um monte de frequência que está influenciando a nossa mente. imagina você como um rádio qualquer lugar que você transita tem onda sonora já tocando e você acaba se sintonizando a ela sem perceber e fazer um julgamento ela gosta dessa música ela não gosta dessa música essa música devia estar essa música não devia estar e não percebe que aquela música não necessariamente é você. Na verdade nenhuma música é essencialmente você. Mas tem algumas que você se considera mais do que outras. Isso é a importância de cuidar da nossa vibração. cuidar da nossa vibração e também cuidar da observação das variações de frequência porque elas vão oscilar. Não é do tipo assim ah eu vou plantar essa plantinha e deixar ela aqui intocável para ninguém chegar perto. Vai chegar o universo vai chegar perto de qualquer forma porque tem ainda um outro fator que são os grahas que são frequências cósmicas são vibrações que vêm do universo e através dos astros e esses daí a princípio não tem como você estar sem estar permeável mas você pode estar menos impactável. Então você pode relativamente escolher grahas são astros depende de cada uma das pessoas porque as pessoas que tem mais vivência num coxa do que em outro num corpo do que em outro esses impactos vão ser maiores. Por exemplo como eu falei uma pessoa de constituição mais carfa vai ter muito mais impacto do que ela come relativamente do que a associação do espaço onde ela está. Porque a mente dela tem uma tendência a ser mais densa. A do Vata está lá super etélica está passando um negócio na quinta estratosfera e ela já está sintonizada com aquilo. Entendeu? Então esses são fatores que influenciam diretamente o nosso processo mental. Certo? Então como é que isso acontece no nosso dia a dia de uma maneira mais prática? Um é a gente tomar consciência do que é cada uma dessas coisas. Como é que a gente toma consciência disso? A gente primeiro se observa em um campo relativamente neutro. A gente para numa situação onde normalmente a gente faz tudo aquilo no mesmo lugar voltado para o mesmo lugar com a mesma a gente cria uma condição relativamente estável de frequências. Você normalmente senta para meditar voltado para o leste ou para o norte em um relativo mesmo horário em um relativo mesmo lugar etc. E você cria o que a gente na nossa cultura ocidental chamaria de método controle. Você cria um parâmetro base. Não que aquele parâmetro base seja perfeito mas ele vai servir como método relativo de contraste. E aí você começa a observar quais são as flutuações atualmente. Aí quando você sai de casa e vai para o trabalho você está se observando no caminho você percebe que chegando no trabalho você já começa a sentir alguns padrões de emoção pensamento etc. Aí quando você vai encontrar com uma pessoa que não nem acontece quando você eventualmente já conhece de outros e sabe que existe dos trânsitos desses graus e sabe que numa determinada horário do dia numa determinada fase do mês numa determinada fase da tua vida vai ter uma influência mais de determinado tipo de pensamento. Mas é necessário criar esse padrão assim dessa forma? Ah se não fica mais fácil. senão a chance de você conseguir fazer um contraste é menor. Não é necessário mas é interessante. Você começar a saber assim quais são os padrões de pensamento sentimento sensação emoção que normalmente aparecem no meu sistema sem eu conseguir imputar fatores externos frequentes. Ah não entendi. Eu também entendi. De novo. Se você normalmente está fazendo uma prática de auto-observação pode ser surfar tá? Não precisa necessariamente ser meditável. Ah mas esse botão com clareza eu estou fazendo aquilo para me observar. Ok? E você normalmente faz aquilo da mesma forma assim. O nível de frequência que vai aparecer ali é uma frequência relativamente estável. Você vai chamar aquilo de frequência base. Não é a frequência que você é mas é a frequência que você está mais associando você a ser. E aí todas as outras frequências você vai conseguir observar com mais capacidade de contraste. porque você consegue fazer uma comparação. Opa, eu estava com essa frequência assim. Ela começou a ficar assado. O que foi que aconteceu? Agora se uma hora está assim, outra hora está assim, outra hora está assado, etc. Você não tem nenhum parâmetro base de observação fica difícil de você perceber o contraste. Todo mundo aqui entende que você só percebe o contraste a partir de uma polaridade? Sim. Então para você uma polaridade. Isso, você precisa de um valor de referência. Certo? E esses valores de referência na perspectiva do agapeiro quando ele se transforma em uma coisa muito tamásica você começa a ter um problema psicológico significativo. Aí o que que são esses problemas psicológicos significativos? Depressão, transtorno de hiperatividade, déficit de ascensão e hiperatividade, bipolaridade, estresse. Estresse ainda é muito pânico, síndrome do pânico, mais o que? Todos esses distúrbios psiquiátricos. Mas aí, por exemplo, hiperatividade por que tamásico não era letargia? Calma. Elas são quanto mais tamásico vai ficando, mais a pessoa fica desesperada. Hiperatividade vai gerar provavelmente alguma síndrome de pânico. Que vai paralisar em algum momento. É, obsessivo-compulsivo. Obsessivo-compulsivo ainda está no padrão indo durar de explotar. Certo? Enquanto ainda tem ação e essa ação é miserável, ela é rajásica. Enquanto miserável no sentido de sofrimento. Enquanto ela desgastou tanto o teu prana que você fica completamente letárgico e exaurido, sem ânimo, isso fica tamásico. Ok?